Oi Bruna, após longos oito anos de relacionamento maravilhoso, eu tenho muito que te agradecer, muito que te agradecer. Estou aqui hoje no dia mais importante da minha vida e eu tenho certeza que você sabe a apreensão e nervosismo que eu estou. A voz já começa a embargar, o olho cheio d'água, mas eu queria te dizer que eu vou lutar dia e noite pela nossa felicidade e te provar que eu sou o homem da sua vida. Obrigado por tudo, por me fazer um homem cada dia melhor. E aproveite a sua noite, tenho certeza que você está maravilhosa e o coração já está a mil que está esperando. Te amo. Walker, eu te amo muito e nós vamos ser eternamente felizes. Caríssimos noivos, Walker e Bruna. O centro desta celebração é o amor de vocês. Essa celebração, ela gira tudo em torno de vocês dois e da história que vocês construíram. O amor, o amor circula nas suas múltiplas formas, em forma de confiança, de cumplicidade, de parceria, de compromisso. Mas, de todas as pessoas que nós conhecemos, nós elegemos apenas uma, que nós vamos chamar de minha esposa, que você vai chamar de meu marido. Música Mais jovem casal formado diante do altar do Senhor, expressando a nossa alegria, apresentemos a ele as nossas palmas. Vocês podem se beijar. Música 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 Música